Parece que eu sou capaz de melhorar suas habilidades. Desgraça, vai! Opa, Zero Negro. Não, eu não vou permitir isso. Esperando por vocês, né? Eu me lembro de Sigma. Seu nome não me abandonou. Mas não tenho nenhuma lembrança de Zero. Fala pessoal, retornando com o detonado de Mega Man X5. Estamos aí no episódio final, acredito. Acredito não, será o episódio final. Não tem como mais adiar ou prolongar mais esse detonado. E eu vou mostrar diversas coisas depois que eu concluir o final de Sigma. Primeira coisa, um mito que eu vi aí nas internets. É que a armadura do Black Zero não morria em hitkill nos spins. Por isso que eu estava no vídeo anterior falando sobre isso. E nos outros vídeos também. Sendo que não faz sentido. Eu também acho que não faz sentido. Mas vamos testar, né? Não custa nada. Apesar que já testamos, né? Naquela fasezinha. Estamos aqui para testar a Divina Internet. Que nunca mente, né? Só que não. Tá. Eu vou até encher toda a minha vida aqui. Não devia fazer isso. Devia guardar para o Sigma, né? Tá, morro em hitkill. Quem que falou essa bosta? Bom, até hoje eu verifiquei. Eu vou morrer, cara. Então, temos... Três hairstanks impossíveis para o... Zero. Que fica na própria fase que estávamos. Que era do... Do Gris Slash que estávamos agora. A fase do T-Skiver. Que você tem que ir lá no altão. Na parte da esquerda. Onde tem o vírus. Você tem que voar. Claramente com a armadura do X. E na fase do Skit Adler. Que você tem que destruir aquelas caixas pretas. Que é só com a armadura Gaia, né? Foram, por enquanto. Esses... Três hairstanks impossíveis. Que eu verifiquei. Esse aqui. Deve ser possível sim. Deve pegar. Ou... Teria que ter o Wig Jump. Puta. Ele é... Que ele é pariu, rapaz. Quase, hein? Quase, rapaz. Capaz que eu vou conseguir. Aqui, claramente. Você tem que ter... O Wig Jump. Eu acho que eu não tendo o Wig Jump é impossível. Eu vou chegar bem perto. Mas não... Não vou chegar onde eu quero. Opa! Que que caparra! Boa zero. Caralho. Quase, hein? Quase zero. Eu não lembrava dessa porra, hein? Eu não devo nem ter pego na minha campanha. Quando eu fiz a primeira vez com zero isso aqui. Porque eu desisti logo no início. Ou eu peguei o Wig Jump, né? Tem essa. O Wig Jump facilita tudo naquela parte ali. Beleza. Então estamos aí, galera. Pegamos o Hearth Tank. É só usar aqui a nossa arminha aclamada de engin. Que é possível quebrar aquilo. Eu lembro que eu tentei quebrar com o X e não deu. Então eu... Aquela rachadura não me era estranha, né, rapaz? Vocês estão vendo aqui que a gente está com o amortecedor. O canhão mais para nos dar mais força. O sabre Z mais vai nos dar mais força. E o sabre ser estendido para chegar mais longe. Não estamos com o tiro removedor. E a gente não tem o negócio que quebra o vírus. A gente tem a resistência ao vírus, ok? Eu vou mostrar uma coisa interessante que eu acabei notando durante as fases. Ó, a gente não está com o tiro removedor. Deixa um bicho atirar em mim aqui. Ó. A armadura de zero pode destruir. Então ela... A armadura de zero negra, ela está implantada nela o tiro removedor. Então se você quiser deixar o tiro removedor, é burrice. Não deixe. Você já tem na armadura do Black Zero. Isso. Outra coisa que essa armadura tem, implantada nela. Ela deve ter as forças também, que eu estou equipado lá. Mas isso eu não tenho como saber, realmente. É o vírus. Podemos destruir. Então temos o vírus destroyer. Não sei nem o nome direito. O vírus eliminator. Mas podemos destruir o vírus com a armadura Black de zero. Ok? Bom, o hash tank dessa fase também é impossível do Axon T-Rag. Porque a gente necessita da armadura Gaia. Então, sem chance. Outra coisa interessante também é que a gente não recebe ranks quando os bosses estão mortos. Não recebemos ranks. Então eu queria refazer aquela fase para conseguir um rankzinho. Isso é até bom para não bugar uma fase que você ache fácil. E consiga chegar no rank... G-H-A-P... Nem lembro, mas... Mas beleza, entendeu? Entenderam essa parte? Não podemos bugar o rank. Pegamos tudo o que pudimos. Faltou quatro hash tanks que são impossíveis mesmo. Quatro ou cinco. Então, sub-tanks pegamos dois. Só não pegamos aquele negócio que dá vidas extras quando a gente reinicia o game. Porque aquilo é que a arma de Axon não acha que faça tanta diferença assim. Então, vamos finalmente... Ah! Uma coisa. Aproveitem... Eu falei no vídeo anterior um pouco. Aproveitem esse save porque ele vai ser útil para o final dos Axon T-Rag. Zerar com o zero negro. Zerar com o X também com esse mesmo save. Não percam o tempo. Apesar que o X vai estar todo fudido, já que eu só joguei com o zero, mas... É um desafio, rapaz. Que temos que cumprir no X-Train. Fudeu muito agora com o zero, mas... Com o X, né? Mas ok, vamos lá. Derrotar o Sigma com o zero. Nem nem me, Sigma. Tô forte pra caralho. Sai aí. Uhuuu! Ó! Um estilo. Pé! Aí a gente traiu o chão. Ah, já. Lá vem o Sigma com essas fases inúteis. Querer me matar. Mas com... Opa! Black Zero aqui não tem. Pesca. Só não encostar nesses espinhos, maleditos. Sempre soube que a internet era confiável nesse ponto. Ah, tu quer dar toque de malandrinho, rapaz. Eu acho que a força que essa armadura obtém é daquelas partes que temos, cara. Eu acho que é até inútil ter elas, mas... A gente não tem muita parte mesmo, então que se foda. A da parte de tirar metade do dano deve ser aquela parte também. Então tudo se conecta, já que temos... Eu acho que meio que temos várias Farx aqui nessa... Ah, sai fora. Nessa armadura do zero. Opa! Errou. Acertou. Miserável. Ah, eu vou morrer. Ah, eu fiz a mesma merda, cara. Dá o Double Jump ali. Nossa, dei um Game Over aqui. É sério isso? Sério. Isso, sai fora, mano. Esse bicho é infinito, caralho. Não faz isso comigo, cara. Já me matou. Isso, fica de costas aqui pro zero. Fica. Tá. Nossa, agora... Bateu aquele medo da morte. Vida, encher a nossa energia. Ah, tá. Ela pra baixo. Uh, eu perdoe. Ah, tem que enfrentar todos os bosses de volta, mano. Que coisinha mais chata, hein. Mas vamos lá. Tinha esquecido dessa parte, cara. Achei que já ia ter uma luta. Fuck you, eu consigo. Esqueci dessa perca, cara. E vai ser batalhas rápidas. Prometo. Level 96, tá? Tá, level bem upado. Não precisa me formar isso. Com a vida do capeta. Isso aqui é a arma dele, velho. Nossa, agora eu lancei muito. Não. Não. Eu até esqueci, cara. Caralho. Ah, essa porra. Sai fora. O bicho fica grudado em mim. Mas parece que é viado, rapaz. Você é viado, irmão? Nada contra quem é. Mas porra, esgruda aí, por favor. Sai fora, eu disse. Nossa. Sai fora. Puta. Tá me tirando, né? Esse vídeo final, acredito que vai ser longo. Tanto vocês reclamavam que tinha vídeo curto. Mas é isso aí, cara. Porque eu sabia que a... Eu sabia que o detonado não ia ser muito longo. Não ia passar muito dos 20, 25 episódios. Por isso que eu fiz assim. Pra aproveitar bem, né? Não tem por que ter pressa. Claramente, o nosso próximo detonado não será o segmento desse. Que é o X6. Ou Mega Man Zero. Os dois são segmentos. Sai fora, filhote. É tu que... É. Esgruda, moleque. Tá que nem teu amigo lá. Começou a ficar rápido. Eu já comecei a apelar, né, filho? Opa. Mísselzinho não. Sai fora. Falei que não, filhote. Ó, agora... Agora tá apelou, né? Ah! Falei que tá apelou, filhote. Chega. Chegou! Chega, deputaria. Acho que com zero eu não morro aqui, né? Espero. Zero Negro. Zero Negro perdeu um pouco da cor do seu cabelo. Vocês não acham, não? Parece mais, sei lá, preto e branco. Quando você dá uma descolorida assim, não no cabelo, mas na cor, né? Na descolorida, na cor. Descolorir cabelo é... Outros 500, cara. E aí, filhote. Lembra de mim? Eu nem lembro. Ah, tá. Já lembrei, né? Foi no último vídeo. Será que eu não vou lembrar? No último vídeo, não, né? Mas foi perto do último vídeo. Não dá manja, hein, morceguinho? Não dá manja sem usar tua fraqueza? É isso mesmo? Nossa, agora eu avancei. Agora eu apelo. Tomei dano na peleia. Ah, a gente tem mais agora, hein? Será que é por causa da armadura? Aceita morte. Aceita morte. Foi easy? Pise. Vai ser todos eles vão ser easy. Se pá, o Duff McWally vai encher o saco? Porque sempre ele enche o saco. O primeiro que eu enfrentei foi o Skiver. E o único poder que eu não usei nas fraquezas dos bosses foi o tempo. Que é parar o tempo. Que é o poder mais bosta, né? Acho que não é necessário eu usar. Mas eu vou usar, já que eu não usei, né? Tipo isso. Eu nem sei qual é o poder contra você, rapaz. Sinceramente. Ah, tá bom. Já lembrei, rapaz. Só que esse aqui é chato, hein? Eu não vou dar nem chance pra ele, porque é deveras chato. Opa. Falei que eu não vou dar chance, filho. Esse golpe você pode tanto tentar... Que é o mais fácil é tu dar uma... É tu dar uma dash, né? E atacar. Ou se tu fazer uma meia lua, né? Meia ou meia lua, assim você consegue também. Na real, não é porque você faz meia lua. É porque você faz dois pra frente, ó. E dois pra frente é a dash. Opa, filho. Daí você pensa que a meia lua que você faz, ó. Na verdade é o dois pra frente que você fez. Porque se fizer uma meia lua, ele não solta, ó. Tem que fazer duas. Mas você fazendo duas, você colocou duas vezes pra frente. Então, esse foi o resultado. Sai fora, mano. Falei que esse bicho é chato, cara. Sai fora, mano. Sai fora, sai fora. Sai fora. Nossa. Isso é chato, né, filho? Rancou muita vida. Esse bolo é chato. Ah, o Duff McWally também é chato. Acho que entre... Acho que não tem muito mais deles. São chatinhos. O resto é easy. Ah, lá vem, né, o Duff. Duff! Vim pegar o oxigênio. Mas aqui nem tem. Ah, tem sim, caralho. Esse é o oxigenador, rafo do caralho. Ah, aqui é o próprio meu ataque aqui, né. Eu não posso fazer nada, Duff. É o meu ataque normal, cara. Não posso fazer nada pra infecti-lo. Tirar uma chance, Duff. Só que não. Quero o nó da manja aqui, hein. Saber o que vai fazer. Ó, rapaz. Agora ele vai apelar severamente. Vou atar aqui mais apelo dele. Nossa, agora eu me fugi. Sai fora. Nossa. Sai fora. Que Duff, que desgraçado, mano. Não tem como. Esse bicho é muito chato. No bem. Ah. Beleza. Ficar aqui, ó. Encostadinho nele, rapaz. Acho que eu sou bobo, por acaso. Perco a vida aqui, mas não vou morrer, rapaz. Desgraça. Duff é chato. Conseguiu me matar. Achei que nem um boss eu consegui me matar. Eu tava com a vida praticamente cheia, né. Eu quis manter o nó da manja ali e acabei me ferrando. Beleza. Zero peidão um pouco pro Duff. Quem será o próximo? O próximo. Ai, é o Slash, filha da mãe. Esse aqui é outro Easy. Esse aqui é com o poder do clone que eu mato. Eu acabo com a raça dele. Wtf. A minha giratória não tira dano. Peraí, ferra. Eu sei que é um ataque especial, mas faz parte do meu ataque, caralho. Tomar no zóio, cara. Vamos ver se não vai tirar dano. Ah. E aí, não vai tirar dano mesmo? Te liga, não. Tira dano no ar, se for da mãe. Porra. Vem. Ih, bugou aí, fi. Sentiu muita dor? O que foi? Não falei, foi que ia te descer. Fica aqui com o nóis, cara. Vou ter um papinho super safe. Sorte que eu tenho vários clones. Caralho, esse bicho é chato, hein. Tô aqui tirando muita vida dele, não. Deixa ele descer, vai. Deixa eu ver se ele não buga aqui. Aí. Não quero que tu bugue, cara. Opa. Sai fora, mano. Ah, encostou essas garras lixo aqui. Tá chatinho aí, ó. Caralho. Sai fora, eu disse. Ah, se foder, mano. Ah, meu Deus. Gris e Slash, você foi chatinho de enfrentar. Achei que ia ser o mais easy. Mas não foi, não. Você me impediu de eu fazer vários ataques. Essas vidas aqui estão me salvando demais, né? Isso é certo. Faltou o Axe, o T-Hedge. E o Skiver, né? Ó, falando no Axe. Eu falei na ordem certa que vão vir. Porra, rapaz. Vamos lá. Ah, tu já começa com o clone, daí. Fica chato, né, filho? Sai fora, essas porra. Opa, não é isso. É isso. Foga! Opa. Caralho, esquei muito agora. Larga! Coraça. Não lembro desse poder, hein? Caralho. Eu nunca deixei tu usar teus poderes direito, então. Porque não lembro dessas pétalas. Nem quando eu zerei normalmente. Que eu só usei a Buster com o Axe. Esse jogo... Fala que ele é de veras desafiador no Axe. Mas... Pensando bem agora... Eu acho que eu já cheguei no nível desafiador, então. Porque quando eu joguei com o Axe Extreme... Puta merda. Tava difícil de zerar. Mas com um zero aqui, pelo menos, tá... Suar ver gravando vídeos assim, né? E aí, Skiver? Eu vou usar só pra mostrar, Skiver. Eu sei que isso aqui não é ético da minha parte, fazer isso com o Tico. Porque você é um cara muito gente boa. Filho da... Filho da... Não! Não é gente boa não! Desgraça! Nossa, tu me dá um game over, rapaz. Tu viu isso, cara? Tirei o Skiver pra trouxa ali e ele... Ah, tá bom! Tu acha que não apelar comigo vai resolver a tua situação, então. Ah, rapazinho! Então vai pra baixo! Vai no buraco! Lixo! Ele não deixa nem eu usar o bagulho, tá ligado? E aí? O que que não vai deixar eu usar, rapaz? Era o bom até eu usar no final isso aqui, né? Ai, ai, ai. Bom, eu ia usar o negócio pra encher meu negócio e ia usar de volta. Mas, né? Vão ser um pouquinho bonzeio com esse filho da Prue que acabou comigo. Não tem, cara. Eu já sei todas as tuas técnicas. Porra. Não dá manja, apesar de eu ter usado o tempo, né? Mas é a fraqueza dele. O tempo não funciona em nenhum outro boss. Não é não? Beleza. Eu tô com meus E-Tank cheio. Tá tudo cheio, cara. Só enfrentar o Sigma safe. Vem, Sigma. Não acho que vai ser uma batalha fácil, mas também... Também eu perco vida pra esses bostão aqui. E os vídeos que eu falei que não extruí com a armadura do... Do Black Zero, eu vou poder destruir. Porque eu posso destruir vírus agora. Então, tô feliz pra caralho. Nossa, perdi vida ainda. Opa. Apesar que eu vou pegar a vida mais pra lá. Vamos ignorar esses E-Z aqui. Não, esse eu não vou ignorar, não. Esse ataque de costas pra mim impediu... Ah, essa parte é... É Zicada. Aí. Caralho. Tava com medo que desaparecesse antes. Aí, beleza. Vamos lá enfrentar o Sigma. Zero com o seu rastro. Opa. Roxo ali. Dei uma freada a monstra, ó. É que eu nunca deixei ele frear. Nice. Caralho. Vamos lá. Chegou sua vez. Vamos ver a conversa que vai ter com o Zero, né? Porque antes foi bem diferente. Com o X. Hum. Ave Fênix. É, beleza. Impressionante. O Reploid número 1. Chegou. E mais cedo que eu esperava. Vou acabar com essa batalha de uma vez. Por todas. Zero. Perguntarei a você mais uma vez. Não gostaria de adquirir o poder do seu verdadeiro eu? Seria o vírus, né? Hum. Eu já possuo todo o meu poder. Eu conheci um velho senhor que sabe muito sobre você. Willy. Ele me contou uma história interessante. Me disse que você é algo muito maior do que aparenta. Sobre seu conselho, eu espalhei o vírus para que pudesse se infiltrar em você. Mas você não mostrou nenhum sinal de despertar. Eu não me tornarei um Marvel Rick. Não me renderei a esse seu vírus patético. Parece que não entendeu. Não estou me referindo a você se tornar um Marvel Rick. Você o sentiu, não é? Um poder tremendo, preenchendo seu corpo por completo. Um poder oriundo do próprio vírus. Isso porque o vírus purifica seu corpo. Cala a boca. Você pode até me destruir. Mas a morte também lhe aguardará. Abraça seu verdadeiro eu agora. Ou perca-se para sempre. Acorde, zero. Não tenho medo de morrer. Mas não morrerei sozinho. Nhe! Idiota patético! Que seja! Então vem, ó. Ô Sigma. Tá falando muito e fazendo pouco, cara. Level 27, tá bom. Opa, já tomei dano já. Será que essa é a fraqueza do desgraça? Caralho. Vai adiantar muito esses teus raios aí. Puta, ele faz seguidamente. Caralho, tá. Tá diferente do teu padrão, hein, filho. Perdi muita vida com essa porra aí. Esse teu padrão lixo. Olha lá. Olha os vírus. Ah! Não toca nesse vírus. Eu acho que esse vírus não chega a me pegar, não. Eu posso destruir o seu vírus agora. Caralho, tava tomando dano ali em cima. Coisa bizarra. Ah! Encher vida no primeira forma é osso. Agora eu posso encher com orgulho no coração e medo de perder pra esse robô filho da mãe. Perdi muita vida. Zero é tenso não perder vida pro Sigma. Tem que ter uma pouca expectabilidade. Nhe! 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 De fato, é o caçador número um zero. Diga-me, qual de vocês é o mais forte? X ou zero? Não importa. Cadê você, sigo? Enfrente-me! Só isso é o peda-línguiz. Nhe! 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 Acalme-se! Estou aqui! Deixe-me contar a você sobre o velho que conheci. Ele me disse que você é o mais forte do universo. Com certeza é o Willy, cara. Não tem mais, né? Me diga, quem... Me diga, quem é esse velho? Como é que eu vou saber? Eu não o conheço pessoalmente. Não tem como não conhecê-lo. Não me diga que nunca o viu em seus sonhos. Eu não conheço ele. Ele parece muito interessado em você. Como se ele fosse seu próprio pai. Já basta! Cale-se! Não permitirei que você fuja dessa vez, Sigma. Beleza. Agora tem que usar, tem que usar. Tem como, né? Beleza. Vou ter mais um E-Tank, cara. Encheu toda a vida. Isso é o que eu queria. Agora vou ter que encher a porra da minha vida. Ah! Ah, beleza. Estou com zero vidas, cara. Quero... Esse... Oeta. Nossa. Já era, Sigma. Oh, caralho! Eles estão me tirando, velho. Não! Sigma, filho da mãe! Eles ficaram que desapareceram na... Ah, velho. Pelo amor de Deus, cara. Como que eu vou matar ele agora sem nenhum E-Tank? Vai ter que dar rage kick aqui. Não tem nem como. Não vai ser fácil. Ah, para, mano. Soltou seguida essa merda. Se fuder, também. Carapelão, filho da puta! Nossa, ele apela demais, cara. Ah, a sombra dele me tirou dano. É sério isso. Da puta. Ah, isso foi o apelo, cara. Vai se fuder, mano. Ah, não. Isso não existe, cara. Nossa, vai se fuder, mano. É meio que tiraram, você falou. Dar rage nesse jogo é a coisa que eu menos esperava. Meu Deus do céu. Bom, eu provavelmente vou ganhar agora, porque eu estou com os dois E-Tank enchidos. O que foi? Eu arreguei e voltei lá para encher. Na verdade, eu tinha passado uma parte do Silva lá e ia dar... Eu ia dar uma fast state, porque eu já tinha morrido tantas vezes, né? Ia dar uma fast state e acabei fechando o jogo sem querer. Então, eu confundi o botão e acabei fechando o emulador e fechou o jogo e eu não tinha salvado, né? Lógico. Mas, beleza. Foda-se também. Não era o objetivo matar sem subir tanque também, mano. O normal é eu matar com ele. Mas eu estava quase conseguindo, rapaz. Beleza. Agora tu vai ver o que é bom para tosse. Ah, ele não fala sobre o robô dele, né? Que ele não está pronto ainda. Ele fala para o Zero. Para o X. Ah, que não está pronto o seu robô, porque ele chegou meio cedo. Falou para o Zero também, que ele chegou meio cedo. Então, eu não sei qual é o Tardio. Ai. Nuz. Essa bosta tira muito dano. Eu não consegui passar nessa faixa, mas é nunca. Sem tanque. Eu estava peidando na outra faixa. Olha isso. E é difícil para um caralho escapar. Ó. Ah, achei que ia subir. Eu vou morrer, cara. Ah, para, mano. Mano, esse siga é muito apelo, cara. Não tem como. Ó. Ele vai me tirar toda a vida com essa porra do caralho. Ah, subiu agora, né? Porra, para com isso, mano. Ah, não dá, cara. Ah, ah. Eu estou com o Sub-Tank de volta, porque eu, né? Eu salvei. E eu jurava que ia acabar com a raça dele, mas aquela negócio roxo não está dando, cara. É que aquilo tira um dano considerável, mas no extremo é ridículo o dano que aquilo tira. Totalmente ridículo. Ridículo de forte que eu estou falando. Puxou já os vírus. Vai vir para o canto? Não. Vai para o canto? Vai. Puta no bem. Save! Ai... Nossa, estou mais forte. É muito sério isso Porra do caralho Usa essa porra do caralho O quê? Eu achei que isso não tirava minha vida O desgraça Aí fode, né? Tem que escapar mesmo Achei que eu era imuno É uma parada Opa Vai, não vai puxar o negócio roxo tão cedo Sai fora também, mano Nossa senhora Vai puxar Vai puxar Não Esse, é na ponta que eu quero passar isso Ah, pôs o inferno Caralho Eu vou morrer Se ele usar isso três vezes seguidas Eu morro de volta Ele usou três vezes seguidas da outra vez Caralho, o bagulho vem onde eu tô, cara É uma coisa impossível escapar, mano Olha Nossa, velho Morre demônio Capeta Pelo amor de Deus, cara Vai se foder Vai se foder Droga Mas eu jamais morrerei sozinho Eu levarei você comigo Você perdeu o que pode fazer agora X parece estar em algum lugar próximo Ele fez isso com zero Nós três podemos morrer juntos Não se sentiria sozinho se X estiver com você, cara Não Deixe X fora disso Hora de se despedir Diga adeus, zero Beleza Da outra vez que ele trouxe zero Que já estava bem mal Ele trouxe agora a X Estava normalzinho Beleza Zero 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 Parece que a X está normal O Zero está fugindo Zero Zero Não Você não pode morrer ainda Está me ouvindo? Zero Zero Opa Morra Droga E acabou Com os dois juntos Como é persistente Morra Sigma E tal E tal Malé X X Pode me ouvir? Tchê Essa sua ingenuidade O levou ao Seu fim Você precisa Só Sobreviver Aí aparece uma cena Diferente O zero Lembrando Morra Sigma Estranho Mesmo apesar de eu ter Destruído o vírus Sigma Por que estou lutando Com Sigma Novamente? Que dor Entendo Minha energia Está se esgotando E meus arquivos De memória Estão falhando Então Finalmente Estou morrendo Quem é este homem? Mesmo no final Eu não faço ideia Ele apareceu Bastante Em meus sonhos Willie Desta vez Sou eu Entendo Agora eu sei O significado Daqueles sonhos O que? O que está fazendo? Programa de destruição Dos robôs Então Foi isso que aconteceu E Iris Iris Rapaz Eu fiz Umas Coisas Terríveis Me desculpe X Parece que Tenho que morrer Mas Com isso Estará Tudo Acabado Adeus X Beleza E aqui Estamos No final De zero Que é o final Único Fizemos o final Ruindex Nossa Fazer um final Bom no extremo Com aquela vida Do caralho Matar Sigma De novo Não vai dar Mas é isso aí Concluímos o final De zero Eu vou passar Porque eu acho que eu já Mostrei esses créditos Qualquer coisa Eu deixo para o último Final Obrigado por jogar Tempo total Uma hora e quarenta e três Rank zero Essa é a rank X B Acho que tem que aumentar Esse rank Para o Sigma Falar Que Ou será que Ele fala que eu chego Cedo Então tem que chegar Aqui com dez horas De game Não sei Sinceramente Mas ok A gente vai estar Agora concluindo O final De X Final bom Dele O que primeiramente A gente vai fazer Não dá Só pegar Uma dura De zero De X Tá tenso A gente vai pegar As armaduras de X Pegar os Hearth Tanks Que não era possível Com zero Dar uma upada nele Porque Para ficar um pouquinho Mais grande Beleza O pior Que não temos Nem a A A Volt Armor Só temos A armadura Normal Nossa Imagina Você era assim Com o X Você vê Impossible Agora deixa as pessoas Botarem o dedo na sua cara E dizendo que você não é bom E quando fica difícil Você procura alguma coisa Para culpar Como uma sombra Mas não se trata De bater duro Se trata de quanto Você aguenta apanhar E seguir em frente O quanto você é capaz De aguentar E continuar tentando É assim que se consegue vencer Seguinte galera Decidi chegar aqui Com o Mega Man Normal Não tem como pegar armadura Porque ele não enche A Ele enche Só a bosta Mas não enche A arma A arma Especial E eu preciso encher O gelo Aqui do Duff McWally Para pegar uma parte Armadura Lá no próprio Navio dele Então Não consegui adquirir A armadura Tem que ter a Faulty Arma Obrigado Atualmente Então Estamos aqui Como você pode ver No extremo Eu estou no mesmo Safe do zero Fudido E mal pago E a gente vai tentar Acabar com o Sigma Assim Se eu der Eu vou tentar Aí Mas eu não vou nem mostrar De repente eu mostro Algumas partes Assim Se eu não conseguir Eu vou ter que zerar Todo o jogo de novo Não tem jeito Eu acho que eu não vou conseguir Vai ser algumas tentativas Que não vai dar Nível 25 Filhote do céu Ai Não encostou em mim Filhote Problema Que eu não vou poder Extruir os Virôs do Filhote Para que essa Putaria Isso Lute certinho Obrigado Ai Fudeu Nossa Senhor O Rapaz Troll Nossa O Importante Foi feito Matei ele Sem Usar nenhum Tanque Da Primeira Parte Ah Como Ah Não tá usando Negócio roxo Isso é um filho De uma Cru Nossa Desconcentrei Desconcentrei Opa Não tá usando Negócio roxo Isso aí Não As mãos Vão me matar É sério É sério Nossa Olha lá Ah Vai usar Ah A mão Não Morre Olha lá Vocês ficam se cruzando Vai Caralho Nossa As perrata Papos Inferno Rapaz Isso aí Vamos ver No final Bom Do X Agora Com certeza Eu sei Save State Pra concluir Isso aqui Mais rápido Então Se você Viu Que eu Tô Morrendo Mas a Vida Não Diminui Era Quase Isso O X Todo Bom Sim Cara Seria Um Pegurei Quase Certo Vamos ver A diferença Zero Zero Não Você não pode morrer Você tá ouvindo Coisa É É Meio Que Aparece Esse Final Na Visão Do Zero Agora Meio Que Na Visão Do X Vamos蛋 Do X Do X Do X Do X To X o doutor leite ainda não quero deixar o descansar em paz mas aguente firme só mais um pouco beleza agora tá diferente três anos depois uma rica enorme apareceu na área ori bloco 2146 dirijam-se para lá imediatamente vamos lá vamos lá pessoal não abaixem a guarda vocês estão muito mal acostumados com a paz safe e aí está caçadora desde então o olhar do capitão x ficou mais afiado parece com a dele agora posso enfrentar todo tipo de inimigo e assim que eu me sinto agora que possuo esse sabre a hoje eu também vou conseguir zero vamos lutar junto para sempre zero tá mais agora capitão né mandando mais nos outros e ele está ali com a espada de zero esse final que nos leva a megaman nos leva a megaman x6 essa espada vocês vão saber o porquê e a capa do megaman x6 a o final que leva ao megaman e zero é o final de zero onde vocês viram aquela parte que ele meio que estava sendo reconstruído com parte do zero ele fica o megaman e zero eles se unem aqui ele só está com o espírito da espada né lá no megaman zero eles se unem eu não sei bem a história do megaman zero porque eu nunca joguei na real eu acho que eu joguei mas não sei se foi o primeiro megaman zero que eu joguei então não posso falar muita coisa então esse jogo interessante primeiramente ele foi feito para finalizar a saga x mega man x5 vai ser o último então vamos caprichar e eles capricharam muito bem nesse jogo tá muito bom o jogo capricharam bastante mas daí os fãs queriam continuação então então eles o que eles decidiram fazer já que fizeram esses finais eles decidiram dar uma continuação para esse final onde vai ser o megaman x6 na verdade eles não queriam fazer megaman x6 eles fizeram caso dos fãs ou alguma coisa do tipo então a gente acaba tendo dois finais para dois jogos diferentes megaman x6 e megaman zero então um dia trarei a saga megaman zero com certeza já que tem um pouco a ver com todas as sagas x e também trarei outras sagas como o megaman clássico que é deveras importante para entender tudo que acontece aqui quem criou zero como que o sigma apareceu apesar que o sigma aparece só no megaman x não mas tem uma historinha por trás disso tudo então zero não vem do nada também não o megaman x é o segundo projeto autor light o primeiro é o megaman normal então tem todo esse porém o x na verdade é um projeto que o doutor light não queria acordar porque ele tinha receios porque ele podia vir para o bem ou para o mal esse era o receio doutor light então é só aí concluímos três finais agora eu vou mostrar um save para vocês que eu adquiri de um gringo um gringos para mostrar todas as partes tem falas que faltam ainda tipo a quando você não quer a parte lá do boss ele fala uma coisinha diferente mas se você quiser saber isso você tem um jogo traduzido é só ir lá e jogar e ver o que que eles falam diferente se você tiver essa curiosidade mas vamos só mostrar as partes e finalizar o detonado bom a boa eu botei o save já aqui vamos ver como é que está tá eu acho que eu acho que ele usou memória e card que era uma coisa eu vou memória e card eu acho que ele usou game shark ou ele achou uma maneira de conseguir todas as partes e não divulgou para galera aí né o que eu acho que deveria ter nesse game é um new game mais ele está no rank ga com zero boa não tinha que ter um new game mais nesse game para o cara poder adquirir todas as partes eu acho que eu achava bem válido isso mas fazer o que ele deve estar na fase final de zero do sigma ele tem todas as armaduras ali armadura falcão armadura gaia armadura perfeita é sério isso é ultimate o xarmo não né cara esse nome não né beleza ele tem o zero nele tem tudo rapaz então o que que temos aqui o amortecedor né que é o escudo eliminador viral é o que destrói os vírus acelerator tabajara é o que né sai na correria tem o acelerator tem o saltador que é até bom mostrar junto e o hiper impulso isso aqui mano economizador aqui você gasta metade das armas especiais super reparador como vimos nós enchemos mais a vida como pegamos aqueles negocinho de vida antivírus metade né dobro de vírus também que pegar para ser infectado da força para buster e pro zero disparo rápido fazem disparar bem rápido disparo múltiplo rapaz e quem é o perfeito isso aqui é por coisa com o ex isso aqui é exparo múltiplo de você atirar várias vezes eu acho esse canhão perfeito eu acho que a buster carregada não lembro bem lá carga rápida vamos fazer um teste aqui com o ex antes de finalizar o nosso detonador tem que ser com o ex normal né primeiro vamos carga rápida disparo múltiplo disparo rápido eu acho que é isso e o resto eu mostro com o zero uma fase aleatória aqui beleza vamo lá ó ó bem rápido cheiros carrega buster de uma maneira insana cara olha a vida desse cara que ele deixou o ex cara ele deve ter dado um pegurei de massa no ex olha ali só vida ele botou eu acho caralho essa vida aí então carregamos bem rápido a buster ela é mais forte então bem da hora acelerei teu saltador hiper impulso e disparo rápido ó a vida zero também está grande como que ele fez essa vida cara ele usou a hacks filho da mãe mano é possível que ele tenha conseguido fazer essa vida aqui com zero sendo que ele fez ele tem aquela vida com um ex só se ele pegou todos os eu acho que dá pra dar um pegurei só de vida eu acho que dá pra dar um pegurei com os dois não sei na real é beleza pelo que eu vi os restante que o ex pega o zero não pode pegar porque vocês viram a diferença da vida do zero e o ex né então eu achei que não esse cara usou a razão em beleza tão rápido e o nosso olha o nosso pulo e a nossa dash olha a dash deixa eu pôr um lugar mais aberto rapaz Amplo aberto isso aqui, porque é... Como é que eu vou mostrar minhas habilidades assim? Olha, olha a Dash, dessa é eu cara, meu deus, não tem, ó, ó a Dash, vai bem longe, ó. Mó da hora as partes. Então é isso, a gente vai aproveitar o save desse cara e ver se o Sigma fala a mesma coisa no GA. Eu queria testar até no meu save, quando eu estava com o GA, mas não deu muito certo. Então, eu vou testar aqui. O cara conseguiu ficar com o GA até aqui, parabéns. Então quem tiver paciência para chegar com 10 horas de jogo aqui, para ver se ele fala algo diferente, ou conseguir o melhor ranking, de repente ele fala algo diferente ou ele fala isso por falar e... Foda-se. Acho que não influenciei em nada. Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse detonado de Mega Man X5. Espero pelo próximo, não vai ser segmento da Saga X. Segmento da Saga X, a gente vai ver quando vamos continuar, mas... Do jeito que o canal está indo, não vai se demorar muito, beleza? Então é isso, até o próximo detonado, nos vemos por aí. Fica o Mão Scrax, e... Whisper! Whisper! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri